Esse é o melhor show do Brasil, com Gilma Nascimento, com 412, 989-811-2873, Lucas Produções, é o nosso empresário moral. Com a gatinha no meio do baile, não para, ela não se aquieta, descontrolada, jogando a rapa, fazendo a pose com a bunda dela, sem limites pra essa gata, no modo avião ativado, eu vou pra cima, entro no clima, com o gene estourado. Vou botar gatinha pra mear, eu vou botar gatinha pra mear, é a sequência do bota nela, hoje o pai vai te pegar. Vou botar gatinha pra mear, eu vou botar gatinha pra mear, é a sequência do bota nela, hoje o pai vai te pegar. É o sucesso do Brasil Uma gatinha no meio do baile Não para, ela não se aquieta Descontrolada, jogando a rapa Fazendo a pose com a bunda dela Sem limites pra essa gata Um modo avião ativado Pra cima, entro no clima Com o gene explorado Vou botar a gatinha pra mear Eu vou botar a gatinha pra mear É a sequência do bota nela Hoje o pai vai te cuidar Vou botar a gatinha pra mear Eu vou botar a gatinha pra mear É a sequência do bota nela Hoje o pai vai te pegar Irم para, eu vou botar a gatinha pra mear Cheguei do piseiro, vejo a safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Cheguei do piseiro, vejo a safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar a dama sentada Vou olhar pra raba da safada Para de olhar pra mim assim se começa a dar É o fim, porque gosto de crescer Sei que eu faço você Vou malir, cabe ela no escuro Você sabe pra quê Eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Cheguei do piseiro, vejo a safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu cheguei do piseiro, vejo a safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar a dama sentada Vou olhar pra raba da safada Para de olhar pra mim assim se começa a dar É o fim, porque gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Como ali na biela no escuro Você sabe pra quê Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó É meu pó É meu embalo no piseiro Segura o movimento Vem com a Giva Nascimento Brasil Vem, vem Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atingirar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor É meu embalo no piseiro Quando seu olhar Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atingirar Devia mesmo pra te atingirar Me entregar Quero tanto o seu amor Quero tanto o seu amor Quero tanto o seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ter você Até o amanhecer Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Seguro movimento Brasil Longe de você Já não sei o que fazer Por onde andei Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meu dia já não tem calor Estou sem amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol Não sei Lembro logo teu olhar Eu vou dormir sonhar Eu vou dormir sonhar de novo Eu vou dormir sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei Um sonho de você voltar Um sonho tão bom Não consegui Não consegui te encontrar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço Volte logo Se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem com a vida teu paraíso Eu tô querendo te amar Longe de você Longe de você Já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meu dia já não tem calor Estou sem amor Minha vida é escura Minha vida é escura e não Eu já não posso ver o sol Não sei Lembro logo teu olhar Eu vou dormir sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei Um sonho de você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço volte logo Se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem com a vida teu paraíso Eu tô querendo te amar É no embalo do piseiro E segura o movimento Perdoa se estou te ligando Amor desse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Esse pensamento Mas meu coração perdi pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro Estou, é tanta saudade Morrando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Devolva meu ar Sem teu carinho Na mundo fica tão vazio Os dias que a gente são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Sem teu carinho Queria te dizer que hoje Estou de bem com a vida Queria não sentir nada Com a sua partida Mas com o seu dedo Não se tapou o som Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Esse pensamento Mas meu coração perdi pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro Estou, é tanta saudade Morrendo em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que a gente são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Música 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 Isso é gênio, pai Música Vem na pegada do gênio Música Segura o movimento Música 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 Pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor Se não vai me dar um rumo a outro Se não vai me dar um rumo a outro Cadê o amor Se não vai me dar um rumo a outro Fica sofrendo, não sou louco Mas eu não vou pegar todo o gênio De Baranhão para o Brasil Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor Cadê o amor Se não vai me dar um rumo a outro Se não vai me dar um rumo a outro Cadê o amor Se não vai me dar um rumo a outro Fica sofrendo, não sou louco Se não vai me dar um rumo a outro Se não vai me dar um rumo a outro É mais um sucesso de nossa autoria A muito tempo estou amando você Vim aqui pra te falar Nossa conversa pelo WhatsApp Fez eu me apaixonar A foto que você me mandou Fico olhando todo dia Você é um desenho perfeito Que não sai da minha galeria Oh meu amor Será que posso te chamar assim? Oh meu amor Quero você todinha pra mim Fiquei louco pelo teu sorriso O teu jeito de olhar Essa sua boca linda Estou louco pra beijar Fiquei louco pelo teu sorriso O teu jeito de olhar Essa sua boca linda Estou louco pra beijar Oh meu amor Será que posso te chamar assim? Oh meu amor Quero você todinha pra mim Há muito tempo estou amando você Vim aqui pra te falar Nossa conversa pelo WhatsApp Fez eu me apaixonar Na foto que você me mandou Fico olhando todo dia Você é um desenho perfeito Que não sai da minha galeria Oh meu amor Oh meu amor Será que posso te chamar assim? Oh meu amor Quero você todinha pra mim Fiquei louco pelo teu sorriso Fiquei louco pelo teu sorriso O teu jeito de olhar Essa sua boca linda Essa sua boca linda Estou louco pra beijar Oh meu amor Será que posso te chamar assim? Oh meu amor Quero você todinha pra mim Oh meu amor Será que posso te chamar assim? Oh meu amor Quero você todinha pra mim Você podia ter caprichado Bem menos no beijo O dia ter pegado Leve na hora de amar O dia ter falado Não há um vez e aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá Porque dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É a culpa da morena Do beijo da morena Se na palada eu zerar Não faltou o esquema A culpa da morena Do beijo da morena Segundo movimento Segundo movimento Olha o deseiro diferente O deseiro do jeito Você podia ter caprichado Bem menos no beijo O dia ao ter pegado leve na hora de amar O dia ao ter falado não ao invés e aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É a culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema A culpa da morena, o beijo da morena Vem no embalo do friseiro, pai E se o movimento seja o nascimento Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no gole dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduz, revala e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexa até com a tua mente, com ela achar pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta misera Segura o movimento É no balanço do friseiro Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no gole dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduz, revala e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexa até com a tua mente, não relaxa pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta misera É no balanço do friseiro Esse é como eu morro em mim Agora quem me fez, desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar, o sentimento que cê tá sentindo A você e a mão pra mim é risco Eu não tô tanto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se for amor Se for amor Eu não tô duvidando de você Para quem me fez, desacredita que existe amor O meu coração pesou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar, o sentimento que cê tá sentindo Pra você e a mão pra mim é risco Eu não tô tanto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Segura o movimento Vem na pegada do gênio Vem Piseiro de 40 Banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar Banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar E pra tocar nos paredões Tem que ter pegada Na JBL Tem que ter pegada Na mala do carro Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada E pra tocar nos paredões Tem que ter pegada Na JBL Tem que ter pegada Na mala do carro Na mala do carro Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada E pra tocar nos paredões Bota o GN pra tocar nos paredões Se não tiver pegada Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar Se não tiver pegada Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar Olha quem manda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar E pra tocar nos paredões Tem que ter pegada Na JBL Tem que ter pegada Na mala do carro Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada E pra tocar nos paredões Tem que ter pegada Na JBL Tem que ter pegada Na mala do carro Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Bota o GN pra tocar no paredão DJ aumenta o som Que hoje vai ser lotação E que a banda é a boa Banda atualizada O forrozeiro gosta É da banda que tem pegada Banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar Olha que banda Pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar ela parar Eu vou mandar ela para a m anda Se não tiver pegada Ela não tá com nada Eu vou mandar mais Eu vou mandar ela para a m anda